As imagens mostram o tamanho do incêndio na Serra dos Pirineus. No local, famílias e até funcionários do parque ficaram ilhados. O corpo de bombeiros agiu rápido para conter as chamas, graças ao monitoramento feito na base em Goiânia. Todo o estado é monitorado. Nesse local aqui a gente faz o melhor estudo para deslocar nossas equipes, nossas guarnições, reforçar nossas viaturas e equipamentos em locais onde seja necessário, onde a demanda exija isso. Outra região crítica monitorada pelo Centro Operacional dos Bombeiros é a Chapada dos Veadeiros. O combate no local conta também com uma verdadeira força-tarefa. Esse posto de comando e essa operação está montada desde o dia 3 de setembro. Desde então, todos os dias nós temos tido combate, temos tido reemissão, temos tido os novos focos de calor. O número de ocorrências de incêndio em vegetação este ano já somou mais de 10 mil chamadas. E os incêndios, além de afetar diretamente a saúde da população, também afetam a economia, a educação. Um exemplo disso é esse circo escola, que funciona de manhã, de tarde e de noite com aulas, além de atividades de final de semana. Mas todas as atividades foram suspensas desde que começou o incêndio no Parque da Criança, que fica atrás do circo, na noite de terça-feira. Aqui no local está impossível de respirar. A gente sente muito o cheiro da fumaça. O ambiente está enfumaçado. Enquanto o incêndio continuar no Parque da Criança, no Jardim Goiás, é impossível ter qualquer atividade aqui no local. Foi muito próximo. O risco foi muito grande de incendiar a estrutura do circo também. Até porque a gente sente o cheiro aqui. Está bem difícil de respirar. O cheiro está insuportável. É muita fumaça. Então, não é possível a gente ficar aqui, permanecer. Nem as crianças, os alunos, nem os funcionários, as pessoas que trabalham. Porque pouco tempo que a gente fica aqui, a gente já sente a garganta arder, os olhos lagrimejar. Então, está insalubre. Os bombeiros continuam monitorando áreas críticas em Goiânia. Infelizmente, a maioria desses incêndios que acontecem provocados pela ação humana, inclusive dentro da cidade. As pessoas fazendo limpeza de terreno, limpeza de lote. Às vezes o fogo sai do controle da pessoa. Ou, deliberadamente, pessoas que colocam incêndio em vegetação de ação criminosa mesmo.